Oi, meu nome é Alexandre Schiavo, eu sou da Altafonte, distribuidora de música digital no Brasil e no mundo. E eu tive a honra de participar do Music Trends em dois painéis hoje. O primeiro é sobre playlists e o segundo, conjuntamente com o parceiro nosso, que é a Miu, que é uma agência que faz marketing digital para artistas. E esse é um evento extremamente importante, onde você encontra o mercado da música, você encontra artistas, você encontra produtores, você encontra os empresários e você tem a informação que você precisa para saber navegar nesse mercado tão excitante e tão dinâmico que é o mercado da música hoje. Música